A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 29 a 37 Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, muitos mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é tempo de advento. Tempo especial da graça de Deus. Tempo do amor do Senhor, que quer mostrar a sua presença e a sua chegada. No evangelho que ouvimos, o Senhor vem ao encontro das pessoas, curando, acolhendo, valorizando as enfermidades, as fragilidades das pessoas. As pessoas encontram em Jesus aquele que é Senhor, que cura, que restaura, que estimula. Mas Jesus vem também, quando vendo uma multidão com fome, ele chama à responsabilidade os seus discípulos de ontem e de hoje. E no fundo ele pergunta, o que vocês têm para oferecer? Era muito pouco, alguns pães e alguns peixes? No entanto, postos à disposição de Jesus, ele os multiplica e o povo fica saciado. É a presença do Senhor que efetivamente multiplicou os pães. É a presença do Senhor que hoje também multiplica tudo aquilo que é posto à sua disposição. Ele abençoa, ele reparte e ele cria esta responsabilidade nos seus discípulos. É a palavra de vida eterna.